Vivemos alguns séculos da decadência da fé, do acúmulo material. Estamos num momento de resgate, eu tenho certeza que cada um aqui sente. Estamos num momento de uma transformação absurda, planetária, e existe um grande chamado para um resgate. Um resgate que a gente vai chamar de era da transcendência. A era da transcendência não invalida nenhuma das nossas tecnologias, habilidades, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente quer conquistar, de tudo que a gente vive, nada disso. A gente só começa a se perguntar a que tudo isso serve. Sempre é o Espírito, sempre é a que isso serve. E, para mim, essa é a pergunta mais importante de todas. Um tempo atrás, a gente mudou os nossos filhos de escola. Depois que eu cheguei em casa, um dia chorando. E eu vi que ele estava preocupado se ele ia fazer lição de casa ou não, porque o professor ia brigar. E aquilo me deu uma dor tão grande. Falei, cara, estudar é a coisa mais linda do mundo. Eu amo fazer isso. Isso está se tornando uma tormenta. E aí nós mudamos o nosso filho para uma escolinha linda, que ele chega de manhã e fala, para que nós estamos aqui? Para sermos felizes. Se é para sermos felizes, o currículo vai ser desenhado para sermos felizes. E aí as pessoas olham para a gente e falam, caraca, mas e aí, quando chegar lá na frente, será que ele vai passar no meu... Amigo, eu lido com tanta gente adulta, supostamente tão bem sucedida, com tantas questões, eu passei por essa história e ela não fez tanto sentido para mim. Confia na vida, não precisa ter tanto medo, não. A vida se abre, ela sempre se abre. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. e se inscrever no canal e ativar as notificações.